Começa a amanhecer Começa a amanhecer Eu olho a vida no relógio São quase seis horas Tão tarde e você não voltou Meus nervos fazem ver Um sujo quarto de um hotel E eu vejo os dois Desnudos fazendo amor A madrugada enchei minha alma Desnudos não quero chorar Eu não me entendi o porquê Me trocas por outra mulher Começa a amanhecer Com só teus passos a chegar É valer o cem Boneco de trapo e papel Eu vou ter que mentir Estou dormindo e esperar Na escuridão As falsas raízes eu sei Me dá um beijo Com um sabor De álcool e amor Quisera gritar Quisera correr, escapar E vejo que não sou capaz Começa a amanhecer Escuta a tua respiração Na cozinha Andou sozinha Poder chorar Me perguntarei Se pode mais baixo ficar Um homem que tanto amei